Mandrake, é namorado? Ainda bem né, se eu chegasse na mulher de bandida ia dar problema Não, eu não sou mulher de bandida, a bandida sou eu meu amor Você é a bandida? Caralho, olha ela Olha ela, meteu logo a cena né, eu não sou mulher de bandida, a bandida sou eu, toma Ah, com certeza Ela é famosa hein Nessa bandeira da LGBT tem o roxo, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho Posso jogar o branco? Olha as ideias dele mano Ai ganhou logo um beijinho Tava te olhando ali de longe Te achei bonita Eu sou lésbica moço Lésbica? Eu sou lésbica Eu também Não, não, não Eu sou lésbica Eu sou lésbica Eu sou lésbica